Senhor presidente, mesa composta, vereadores, público presente, a gente percebe aqui algumas indiretas, mas esse vereador aqui vai sempre mostrar o trabalho para a sociedade. Hoje, no Dia Internacional da Mulher, no Dia Internacional da Mulher, vê pessoas aqui dessa casa defendendo esse deputado que falou, andando do lado desse deputado que falou das mulheres ucranianas, dão a verificada no Facebook de todos os vereadores e vocês vão encontrar com quem que esse vereador anda com aquele mesmo deputado, mamãe, falei, que diz lá o deputado que vai esperar a guerra acabar para comprar um pacote de viagem para visitar as cidadezinhas pobres para conquistar as mulheres fáceis lá da Ucrânia. Olha com quem que tem vereador aqui andando. Olha com quem que tem vereador aqui andando, com esse deputado, mamãe, falei, você explodiu de voto, deputado. O senhor explodiu de voto. Eu quero ver com essa imagem que o senhor tem agora, qual é a votação agora no final do ano. Parece que era candidato a governador do Estado, né? Era, já retirou. E pode retirar a candidatura de deputado federal ou estadual. Porque um deputado que na semana do Dia das Mulheres comete um agafe dessa, de jogar no grupo de amigos. Ah, era um grupo de amigos de futebol. É um grupo de amigos de churrasco. Eu joguei lá e alguém de lá soltou nas redes. Está com mais de 12 processos de cassação agora na Câmara Federal. Por um crime que cometeu. Aí sim é crime. Agora consulta vocês, munícipe de Muguaçu, o Facebook de todos os vereadores, para ver quem é que anda com esse deputado. Para ver quem é da cidade que defende esse deputado. Aí vocês vão ver quem é quem nessa casa. Eu vejo agora, nesse momento, os celulares dos públicos presentes, todo mundo já procurando, os vereadores já procurando. É isso aí, sociedade. Procure saber quem é o vereador dessa casa que anda junto com esse deputado Mamãe Falei. Aquele deputado que desfez das mulheres ucranianas, que agora estão fazendo retirada com seus filhos, indo para a Romênia, indo para os países da América do Ocidente, que ficaram lá os maridos, que têm que lutar na guerra para defender a Ucrânia. Agora veja com quem. Se está do lado do povo ucraniano, ou se está contra. É muito fácil fazer politicagem. E dizer aqui com indiretas, ah, o que eu falo é direto. Mas procurem vocês a saber quem é quem. E subir aqui e dizer, eu respeito a minha esposa e minha família. É muito fácil. Mas será que é verdade? Obrigado. 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 Obrigado.